Meus amigos, vocês estão ligados aí que no Mortal Kombat 1, nessa primeira temporada, nós temos aí um total de 5 skins raras pra gente poder conseguir, que é o Dark Garrus, a Dark Sindel, a Sonya do Mortal Kombat 3, o Kenshi de Terno e o Indiana Johnny, né rapaz? E no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês aqui essas skins que eu já coletei todas e tal, como vocês vão conseguir elas e quanto eu gastei pra poder conseguir cada uma dessas skins aqui no Santuário do Jogo. Saudações dele, isso caiu no abre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E aproveitando, pessoal, um recadinho aqui pra vocês, a nossa análise em texto do Mortal Kombat 1, feita pelo nosso querido Alanius, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês darem uma conferida, e nós teremos uma live de análise ao vivo do jogo aí, pra gente poder trocar uma ideia, eu e o Alanius, e ver os comentários de vocês acerca do game também, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu vou até abaixar um pouquinho mais o som do jogo, pra não ficar meio estouradão aqui, que a música costuma se levantar demais. Mas, vamos lá, começando com essas skins raras aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês primeiro a do nosso querido Indiana Jones, que nós pegamos aqui, ó, como vocês podem ver, eu já tô com a skin aqui com um total de 6 cores, que é justamente aquela lá que a gente vê no modo história, né, no capítulo Johnny Cage e tudo, ó, algumas cores aqui diferentes que a gente pode ir mudando, ó, bem legal, bem da hora mesmo, eu curti pra caramba essa skin, cara, desde que eu vi ela no modo história eu tava doido pra poder pegar ela, ó, muito foda, dá um zoomzinho aqui pra vocês verem melhor um pouquinho também, ó, ó que da hora. Nossa querido Indiana Jones aí, rapaz, o chapéuzinho, a jaquetinha, muito foda, cara, a gente pode dar uma girada aqui no personagem também, ó, pra poder ver, ó, bem legal, cara, bem legal mesmo essa skin. Eu ainda fiquei de escolher aqui uma cor que eu gosto demais pra poder utilizar ela dentro do gameplay e tudo, mas isso aí depois a gente vê direitinho. Agora, vamos lá pro nosso querido Dark Geras, que a gente tem também, ó, que é justamente aquela skin que ele aparece no modo história, quando a gente tá zerando o jogo lá e tal, aí aparece o outro Shang, né, a gente acaba vendo aqui o Dark Geras aparecendo, que é justamente essa skin aqui do personagem, ó, deixa eu botar ele aqui de frente, ó, muito da hora, deixa eu virar ele um pouco mais pra cá, aí, ó, bem da hora, tem algumas cores diferenciadas aqui também pra gente poder pegar do personagem. Ficou bem legal essa skin, cara, achei que combinou bem com o personagem, sabe, pra proposta dele assim, no caso. E aí, ó, nosso querido Dark Geras aqui, ó, até um zoomzinho aqui no rosto do maluco. Ó, os olhos amarelos aqui, esses detalhes dourados na skin também, ó, achei muito foda, cara. Parece uma espécie de ciborgização, sei lá, mano, uma armadura, alguma coisa assim, ficou bem massa mesmo. Aí, nós temos também a Dark Sindel, que no caso, a gente pode conseguir ela na lojinha, cara, do jogo, né, se a gente tiver os cristais lá do dragão pra gente poder comprar, a gente pode adquirá-la, inclusive tava com desconto esses dias, eu não sei se ainda tá, mas basicamente é essa skin aqui, ó, que também é a skin que ela aparece lá no modo história do jogo, né, ó. Nossa, querida Sindel aí, ó, acho que até dá um zoom aqui, com os olhos brancos e tudo mais, ó, muito foda, cara, essa skin também. Bem legal, a gente tem as cores diferenciadas aqui também pra gente poder selecionar, pra deixar ela estilizada, né, da gente, da forma que a gente quiser, ó. Ó que legal, cara, essa branca aqui, assim, com esse tom de rosa, né, digamos. Tem essa daqui também, ó, com alguns tons azul mais claro aqui, parece. Um amarelo ali, com um branco, um preto também. Tem algumas cores que ficam bem legais em determinadas skins, cara. Essa daqui da Sindel ficou bem legal. Nós temos aqui também, meus amigos, o Kenshi de terno, rapaz. Vocês lembram lá que no modo história também, quando ele vai lá na casa do Johnny Cage pra poder pegar assento, ele tá de terno? Então, a gente tem essa skin rara também do Kenshi de terno pra gente poder conseguir, ó. Com as cores diferenciadas aqui, ó. Ó que da hora. Essa aqui com essa coloração, assim, mais escura ficou bem da hora, né, mano, ó. Até a faixinha dele ficou com a cor mais escura, ó. A espada dele lá tá estilizada porque eu mudei. Eu peguei uma guia diferente da espada dele aqui enquanto eu tava mexendo lá no santuário. E eu acabei pegando essa daqui, cara, que é bem legal também pro personagem, né. Fica bem massa, ó. Vou chegar aqui pro lado, ó. Ó que legal, a lâmina dela parte pra fora, né, dentro da bainha ali, ó. Que foda. Bem legal, mano, bem legal. E aí, cara, por fim, nós temos também a skin clássica do Mortal Kombat 3 da nossa querida Sônia. Que é uma skin que eu acho que tem muita gente aí querendo pegar. Quer ver, ó. Deixa eu tentar entrar aqui. Customizar parceria. A gente vê aqui, ó, na Soninha. Aí, rapaz, ó. A Sônia do Mortal Kombat 3, meus amigos, ó. Vou pegar aqui a skin com a cor clássica dela pra gente poder ver, ó. Olha aí, que da hora. Pra gente poder utilizar aí na nossa game, meu Sônia. Bem legal mesmo, ó. Show de bola demais. E aí a gente tem as diferenças de cores aqui, cara, ó. Eu lembro que a vermelha era uma cor alternativa que aparecia nos clássicos, não era isso? E a gente tem algumas bem diferentes aqui também, ó. Quer ver? É engraçado, não tá querendo descer? Ah, agora foi. Ó. A gente tem algumas variações aqui dessa skin, ó. Uma espécie de camuflagem nessas duas aqui, parece, ó. Essa daqui também é bem legal, ó. Diferenciando bastante aqui. Show de bola demais, cara. Show de bola demais. E aí, cara, o esquema é o seguinte. Pra gente poder conseguir essas skins aqui, né, meus amigos. A gente tem o Invasão lá, que a gente consegue bastante skin, bastante gear. Alternativa dos personagens e tudo. Mas, pra essas skins específicas aqui, algumas pessoas já devem saber, né. Nós conseguimos elas, pessoal, apenas no Santuário. Sim. A gente tem que ir farmando as moedas douradas, como a gente pode ver ali, ó. O Santuário aqui, no meu caso, ele já tá concluído. Sim, ele é finito. Ele não fica o resto da vida aqui, a gente gastando moeda e tudo, não. A gente tem um limite de moedas que a gente gasta aqui, até a gente pegar todas as recompensas desta temporada. Como eles dizem ali, ó. Volte na próxima temporada para mais recompensas. No entanto, todas as skins, cara, elas estão disponíveis. Essas raras, tá? Que eu acabei de mostrar pra vocês aqui. No Santuário apenas. Eu, pelo menos, não consegui encontrá-las no modo Invasão. Se vocês tiverem encontrado, cara, deixa aqui embaixo nos comentários. E olha que eu joguei bastante o modo Invasão também. Eu realmente não consegui encontrar. Acredito justamente que elas estejam apenas aqui no Santuário. E aí, com relação a gastos que vocês vão ter, né? Pra poder pegar tudo que o Santuário tem a oferecer. E a gente pode dar sorte de pegar essas skins logo de cara. Pelo menos uma cor de cada uma delas ali. Nas primeiras vezes que a gente gasta ali as mil moedas necessárias pra cada vez que a gente interage com o Santuário, né? Só que, no meu caso aqui, cara, à medida que eu fui investindo lá no Santuário, eu fui contando a quantidade de moedas que eu fui gastando. Porque é de mil em mil, né? E aí, pessoal, no total, quando eu finalizei o Santuário, se meu cálculo não falhou aqui, que eu fui anotando também, né? Eu gastei um total de 140 mil moedas aí. Pra poder fechar todo o Santuário. Pegando Gears, Artes Conceituais e também essas skins raras dos personagens, tá? Eu acabei pegando outras skins também no meio do caminho aí de outros personagens, sem ser raras. Que eu acredito que são variações daquelas que a gente consegue lá no modo invasão. E aí eu fui utilizando aquele método, que inclusive tem vídeo aqui no canal, que eu até gravei pra vocês. De como a gente consegue ali 400 moedas de ouro em cada luta e tudo mais. Enfrentando três personagens, conseguindo Flawless Victory, fazendo Brutality e tudo. Então, basicamente, meus amigos, é isso. Pra vocês pegarem essas skins raras aqui dos personagens, né? No caso, Indiana Jones, o Dark Geras, a Sonya DMK3, a Dark Sindel e o Kenshi de Terno. A gente tem realmente que gastar moedas lá no Santuário. Eu, pelo menos, como acabei de falar agora há pouco, né? Não descobri outra forma da gente conseguir essas skins raras aqui. E eu acredito que eles realmente colocaram apenas ali pra que fôssemos, digamos, incentivados a farmar as moedas e gastar lá no Santuário. Então, comenta aí embaixo agora, pessoal, se vocês já pegaram todas essas skins aqui. Se vocês ainda estão farmando moedas de ouro pra poder gastar no Santuário. Se vocês já concluíram o Santuário também. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... FUEMOS, meus amigos. FUEMOS, meus amigos. FUEMOS.